Tem vlog duplo Tem roupa no varal Ó, esse daqui é o candidato Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, vamos começar a gravar um vlog, gente? Hoje tem vlog duplo, porque o Alan tem que levar a panela pra tomar vacina E eu já tinha até esquecido, gente, sorte que ele lembrou E eu tô já adiantando o almoço aqui, que tô fazendo um arrozinho Tem um feijão cozido, só vou esquentar no microondas E vou assar ali, ó, já até peguei a churrasqueira Que eu vou assar uma asinha que tem Porque já tá temperada, já deixei ela temperada E porque é mais rápido, né, nessa churrasqueira Gente, tá dando reflexo, será? Ai, tô lavando roupa também, quero adiantar bastante as coisas Já lavar minha roupa, não tem muita Então é bochinho deixar juntar, né? Beleza, gente, vamos lá, então Vamos começar a pôr a mão na massa Tem que lavar banheiro, lavar roupa de cama E limpar o chão dessa casa Que tá bem sujo Cadê a dona Penélope? Penélope? Vem aqui, ó, mal educada Olha, o que que ela tá aprontando Hum, a gente tá comendo o quê? O que que a gente tá comendo? Ó, tá fazendo arte, gente Ó, o que que ela pegou Negocinho de amarrar Bonito, né? Arteira Isso não é pra comer Então deixa eu acelerar nesse almoço Vocês viram que é arteira, né? Tava comendo o negocinho do saquinho de pão Vou adiantar logo aqui, né? Antes já vai deixando aquele gostei Vai se inscrevendo no canal Ativando o sininho Não deixe, gente, de me seguir no Google+, Eu vou tentar explicar pra vocês depois, tá? Como que faz pra vocês não terem erro E receberem com mais facilidade os vídeos Agora deixa eu adiantar aqui Porque se não, vocês sabem o que que vira, né? Tchau, tchau Pronto, gente Já fiz o almoço Vou mostrar pra vocês o que que eu fiz, né? Pro almoço de hoje Foi simples, mas o que importa É estar, né? Com a barriguinha cheia Já coloquei roupa na máquina E agora vou almoçar pra depois Ver se eu pego no banheiro Que tá feia a coisa Mas bora lá então, né, gente? Deixa eu mostrar pra vocês o que que eu fiz Aqui tem arroz integral, gente, ó Eu achei super soltinho Vamos ver se tá saboroso Primeira vez que eu faço Aqui tem feijão Feijão tá fresquinho, gente Super temperadinho, ó Saladinha de tomate E o nosso franguinho tá aqui, ó Frango assado Agora vou tirar aqui o almocinho E depois a gente já volta aí Fazendo serviço de casa About to leave Already packing Come with me I'm not really asking We'll get away To a place where we don't know About to see The world in action What we can be Life with no distractions We'll get away This is what we waited for Take my hand We'll make it somehow We can't miss out I'm done living life with the lights I've died with my own doubts Be free We win Banheiro está de molho, gente E eu vou dar uma pausinha Vou ver o que o Alain está aprontando ali Vamos ver, né A Penela que está junto com ele, né Né, filha? O que você está fazendo, amor? Oi? Estou escolhendo aquilo Estou escolhendo o namorado da Penela Possível Olha o candidato Deixa ele falar mais sobre esse candidato Então, gente, ó Deixa eu explicar pra vocês Esse candidato No começo eu não gostei muito dele, não Mas aí depois eu conheci a história dele Aí eu acabei gostando Mas quem você não gostou? Porque ele não tem um olho Entendeu? Ele não tem um olho Aí a Vanessa Nossa, ele não tem um olho Mas aí depois, ó Vou mostrar ele pra vocês Espera aí Ó, esse daqui é o candidato Ele está tosado aqui, né? Ele perdeu o olho Defendendo a outra cachorrinha Que é a amiguinha dele Que mora com ele De um pitbull Por isso que ele perdeu o olho Então eu falei Nossa, ele é corajoso, né? Entendeu, Vanessa? Então eu gostei da história dele Então ele é um forte candidato A namorar minha filha Tô analisando todos os aspectos primeiro Olha a gotozinha que tá indo Tomar vacina, pessoal Tô levando essa lindezinha Pra tomar vacina Pra tomar vacina, né filha? E agora vai chegar a hora dela tomar a vacininha dela Né, Penelope? Né, gostosa? Tô ansiosa parece, gente Né, lindinha? Né, filha? Vai tomar vacina? Penelope, calma, filha Penelope É por causa do cachorro Eu tava lançando Vai, filha Calma, filha Calma, filha Calma, filha Calma Obrigado, viu? Vamos? Terminei, gente Finalmente Não terminei toda a roupa, ó Tem roupa no varal Mas eu não terminei tudo Porque tem que fazer outras coisas E a gente tá saindo agora também Então não vai adiantar, né? O tempo tá mudando Tá um tempinho meio de frio Sei lá, parece que vai esfriar Não sei O Alain vai levar Penelope Pra tomar vacina Como vocês viram, gente Ela dá mais trabalho de ver outros cachorros Do que de tomar vacina Mas ele conseguiu levar E ela dá muito trabalho Quando tá comigo Então é melhor ele levar mesmo Tô com essa voz, gente Porque eu mexi com o produto Eu não sei o que aconteceu Mas me deu uma alergia Terrível, gente Terrível Como eu disse, então, né? Eu vou oculto E eu vou gravar lá pra vocês Antes eu vou mostrar o resultado final do banheiro Como que ficou Penelope A Penelope tá fazendo arte já O que que ela tá fazendo? O que que você tá fazendo? O que que você está fazendo? Ah Uma cara Disso Então deixa eu mostrar pra vocês O resultado do banheiro Pra vocês verem como ficou Gente, hoje já foi corrido Não só pra mim Mas pro Alain também Ele já trabalhou Fez um monte de coisa Levou o canelope lá pra mim Foi atrás do namorado dela Olha como que ficou, gente Ó Tudo limpinho Tirei tapete, né? Como eu falei Eu não terminei de lavar roupa Então os tapetes Vai ficar pra amanhã Mas tá tudo ok por aqui, gente Olha que delícia Tá super cheiroso Olha a pessoa toda descabelada ali Tudo em ordem Troquei toalha Que tava precisando Vem, filha Vem pra cá Ficou faltando Eu limpar o chão da casa Como eu falei pra vocês Mas vai ficar pra amanhã, gente Porque hoje não vai dar tempo Essa unha tá muito feia Eu preciso muito retocar ela Então, gente É isso Vamos lá Então eu vou gravar pra vocês Um pouco lá do culto Do que for acontecendo E depois eu volto Pra finalizar o vídeo Eu amo a tua palavra, Senhor Ela é minha meditação De dia e de noite Eu amo a tua palavra Você conseguir juntar a sua família Em volta da mesa, meu irmão Isso é uma qualidade divina Amigos que fizeram parte Da tua vida Que estão longe Família Comece a falar com Deus Agora comece a falar com Ele Por tudo que fiz Por tudo que tens feito Por tudo que vais fazer Por tuas promessas e por tudo que é Eu quero te agradecer Vou no meu ser Te agradeço Meu Senhor Seja minha vida Oi gente, boa noite Depois de um culto maravilhoso A gente tem alimentado a palavra Agora a gente vai alimentar a barriguinha Bostinho também Olha o que a gente pediu Nem sei o que foi o marido que escolheu Lanchinho O que é esse lanche? É um especial É um lanche especial, gente Aqui tem suquinho de laranja Que delícia, suquinho de morango O marido ama suquinho de morango E o dele é igual a suquinho de saladinha Bora, vamos lá Vamos lá Vamos lá Esse alimento precioso Vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.